No vídeo de hoje eu combinei com os meus amigos Rainbow Friends de nós assustarmos o Pedro E aí, aonde nós fomos para uma casa assombrada à noite Então, os monstros de Rainbow Friends vão começar a aparecer nos assustando E no final, eles vão querer nos devorar E aí, será que o Pedro vai se cagar de medo? Assiste o vídeo até o final para saber E quando eles menos se esperavam Pum, apareceu o monstro e os pegou Muito legal essa sua história aí, Speed Legal A gente podia contar outra coisa, né? Sei lá, como é que vai ser o dia mesmo? Ah, Pedro, relaxa, porque a noite vai ser longa, porque afinal Nós estamos em uma casa de campo Só eu e você, abandonados para todos os perigos da maldade dos monstros Não gostei, cala a boca, é melhor ficar quietinho, porque... Relaxa, Speed Não tem por que temer Eu tô com você, cara Eu sou um herói Um herói nada O que que foi isso? Eu não sei, mas o mundo está desafiando um herói, tá vendo? Eu preciso te proteger, Speed, atrás de mim Ah, tá bom Ah, Pedro Ah, ah, o Speed, cadê você? Speed Ah, ah, ah Ai, cara Você tá com o mesmo medo tanto assim da noite? Olha, relaxa, porque não tem nada, ninguém para te atacar aqui Ou se atacar, pelo menos nós vamos ver, relaxa Eu não tô com medo, não Se atacar, eu vou dar... Vai tomar na orelha Desse jeito aqui, ó Do Peduro Beleza, então que tal nós passamos mais um tempinho aqui fora? Eu não gosto da ideia Eu acho que já tá bem tarde Você não tá sentindo, não? Esses pernilongos estão me picando toda hora É melhor a gente entrar Vamos lá, Speed Ah, tá bom, tá bom Vamos lá, vamos lá Ok, mas por que você tá com tanto medo assim, Peduro? Eu já falei que eu não tô com medo, cara É só... É só... É os pernilongos que tão picando no meu bracinho bonito Olha Olha, melhor a gente entrar mesmo Tô com cuidado, hein Entra aí logo Será que os monstros vão entrar na nossa casa e nos atacar? Que monstro, que baboseira é essa, Speed? Ué, ah, que baboseira é essa? Você tava com medo até então Eu não tô com medo Eu já falei, Peduro aqui Não tenho medo de absolutamente nada Ah, ótimo, então Então é o seguinte Vamos subir lá pra cima E vamos dormir Ué Você tá com medo, né? Não, não tô com medo É porque eu tenho que te proteger Se acontecer alguma coisa Eu tenho que estar pertinho de você Aham, tá bom Tchau, Pedro Ah, Speed, deixa eu dormir contigo Pera aí Mas por que você quer dormir comigo? Porque... E se alguma coisa acontecer com você Como é que eu vou te salvar? Ai, olha Como assim você vai me salvar? Olha só Você tá gritando Olhando pra parede Você ficou maluco? É doidão Não, não Eu não fiquei louco Eu acho que eu vi alguma coisa fora da casa Speed Alguma coisa fora da casa? É, bom Eu acho que só tá Só tá tendo um dia um pouco Chuvoso por aqui Ai, eu não tenho certeza do que eu vi Mas... É, tá começando a chover Então, Pedro Olha, vamos fazer o seguinte Ali, ali Ali é onde? Ué, sumiu Olha, Pedro Vai lá pro seu quarto Anda, vai Ai, eu tô... Tá bom Qualquer coisa Grita, tá? Que eu venho te socorrer E a mesma coisa, viu? Você veio me socorrer também Aham, pode deixar Até mais tarde Se você gritar, eu vou te socorrer Ai, cara O que que foi? Eu só tava testando pra ver se você ia vir mesmo Ai, seu cagão Eu, hein De qualquer maneira Boa noite, Pedro Boa noite, Speed Ai, beleza, galera Olha, parece que eu realmente... E aí, Blue, beleza? E aí, tá dando tudo certo? Tá tudo dando muito Oi, Speed E aí, Greg? Nós vamos assustar muito O meu amigo Pedro hoje Isso aí Oi A Pique tá indo lá Assustar o seu amigo Ótimo Beleza Então Vai, vai dar tudo certo Enquanto ela tá indo lá Assustar o Pedro Galera Eu quero pedir pra vocês Se vocês forem novos aqui no canal E não são inscritos Para vocês não se esquecerem De se inscrever Ativar o sininho E também deixar o seu like Porque isso me ajuda demais, galera Vocês não fazem noção Do quanto isso me ajuda Ok? E também Apareça bem que vocês estão assistindo Esse vídeo até aqui E agora Comentem A palavra Terror Do chat Que eu vou saber Que vocês estão assistindo E eu vou dar caro sozinho Em todas as que comentarem Ok? E agora Será que a Pink já chegou Eu acho que sim Perdurou? Speed Eu vou te salvar O que que tá acontecendo? Eu pergunto O que que tá acontecendo E por que que você tá Com tanto medo assim? Eu não tô com medo Speed Eu acho melhor Você passar a noite No meu quarto Junto comigo Antes que alguma coisa Apareça Atrás de você Atrás de mim Atrás de mim o que? Ô Pedro Quer saber Eu vou te levar Para os bispos Porque não tem nada Aqui no seu quarto também Cadê? Eu tava Tava exatamente aqui Na janela Tava me olhando Eu não sei o que que era Exatamente Parecia um lagarto Um lagarto É rosa Pode ser um vilão Do Homem-Aranha É pode ser Eu só quero que você Fique comigo Ai ai Então se você Se você quiser Que eu fico com você Então me acompanha Porque eu Irei Na cozinha Comer alguma coisa Eu vou seguir você Pode deixar Mas se você Eu vou passar no banheiro Pera aí Ok Prontinho Tô indo Ai tá bom Vem Tô chegando Desci Cadê você Speed 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 Onde é que é a cozinha Ai caramba Speed Cadê você O que foi Pedro Ei Por que você tá gritando Tanto sem motivos Olha só Cala a boca Cala a boca O que Tem um bicho Do tamanho Dessa geladeira Ali Ali Em frente a cozinha Você não viu Não Ô Pedro Sorte que nós Não temos vizinhos Por aqui Porque senão Os vizinhos já estariam Reclamando Esse horário Ali Ali Olha rápido O que Eu não vi nada Você viu Você viu Você viu sim Pera Eu acho que eu só vi O vuto verde Mas deve ser por causa Do papel de parede Aqui da cozinha Eu não sei não Vai lá olhar Vai lá olhar Olha lá pra mim Ai Tá bom Eu vou aqui olhar Você viu Você viu Eu vi O que era aquilo Eu tô falando Tem alguma coisa Nessa casa Eu vou embora Vou me esconder Você não vai me achar Nunca Pedro Speed Não Faz isso de novo Ai Tá bom Tá bom Mas Pera aí Aqueles monstros Eles estão atrás da gente Ai eu não sei Speed Eu espero que não Será que essa casa aqui Não era dele Sei lá E a gente que tá aqui De folgado E eles estão irritados Com a gente Olha Qualquer coisa Eu vou embora É com toda certeza De qualquer maneira Relaxa Pedro Olha A casa é nossa E nós que vamos comer aqui agora Ih Você tá vendo aquilo ali O que A porta tá abrindo e fechando Vai lá Vai lá conferir Eu acho que Ela tá com a dobradiça Errado Ô Pedro Vai lá Vai lá Tá bom Eu vou lá conferir E qualquer coisa Você vem correndo Pra me ajudar Aham Eu tô olhando Pra você Daqui Aham Ai É Vai lá Vá 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 lá Pedurou, olha Pedurou Eu não quero olhar, eu não quero olhar Calma, calma, eles foram embora, eles foram embora Olha Seguinte, Pedurou Eu irei ser o seu herói Como assim? Eu serei seu herói Isso mesmo, sabe por quê? Porque eu irei espantar esses monstros para fora Pode ficar aqui aguardando Aguardando meu amigo, Pedurou Eu irei espantar esses monstros daqui da frente Tchau, Pedurou Vem cá, monstros Eu vou acabar com vocês Vem cá Speed, Speed Que gostoso Você é o próximo? Não, é o próximo? Como assim? Peraí, peraí, calma aí Vamos conversar como, como Sei lá, pessoas não, né? Coisas civilizadas Eu tenho um amigo Coisas civilizadas? É, sim, é o seguinte Eu tenho um amigo, ele se chama Speed Ele saiu para me salvar É, provavelmente de vocês Cadê ele? Ué, ele está na nossa barriga E você vai ser o próximo? Pegar você Pegar ele Pegar você Onde é que você está? Quem tem tanto mau gosto assim? Socorro Vem cá, vem cá, vem cá Sai fora Vocês são horríveis Eu vou me esconder Ninguém vai me ver Mas vocês me viram assim Ele sobeu Eu desisto Eu desisto Volta aqui Não, eu não volto Beleza, galera Olha, parece que ele realmente Ficou com medo, Blue Agora, olha Agora é o seguinte Vocês Enquanto a Pink está correndo atrás dele Em volta da caça Eu quero que vocês Dão um susto final Onde ele vai se cagar E chorar de medo Ok? Tá bom Deixa aqui pra gente Olha ali Pode deixar Ali, ali, ó Vocês Vocês vão pagar Você não vai pagar Nem o Vete Fica paradinho Fica paradinho Eu tava brincando Vai Sai, sai, sai Não, 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 não Não, não Pega ele Eu não quero Fica parado Eu tenho muita coisa pra viver ainda Eu sou um herói Eu sou um herói de verdade Você é um herói, é? Eu sou Eu adoro comer heróis no jantar Isso aí Pois fique sabendo Os heróis são os mais Apetitóis Não, não, não Não, não É Green, cadê aquele tempero que a gente usou pra devorar o outro, hein? Para Sem tempero Eu já disse Eu sou ruim Você tá falando daquele tempero Não Aquele tempero Não Ele tá aqui Pega ele, galera Pega ele Pega ele Vamos pegar Cadê ele? Pra onde ele foi? Ele tá aqui Caramba, vocês são muito persistentes Captura ele Para Chega E o que vocês querem comigo? Já falei que eu vou ser gostoso A gente só quer conversar com você Pra Pra descobrir algumas coisinhas E também Como eu posso dizer Não é mesmo, Blue? A gente quer provar um pouco Do seu sangue A Pink é demais Adora devorar um mano Isso aí Ai, ai, ai Pra mim, pra que é isso? Não só a Pink Como eu gosto de Seu sangue Pedro Pedro É Que isso é isso, pessoal? Essa voz? De quem é essa voz? É a voz Do seu amigo Speed Que virou fantasma Ele tá aqui Na nossa barriga Não, Speed Não era pra você Ter tido esse fim Meu amigo Speed Ah, é? Pois então Agora será o seu fim Pedro Aceita ser devorado Por eles Não, Speed Eu não quero me encontrar Com você de novo Não Ah, o que? Mas eu estou na sua frente Na minha frente? Aham Eu estou Aqui Ai, de fundo Fantasma Olá Não, não, não Calma, Pedro Não é uma fantasma Eu não sou fantasma Isso aqui É Uma Trolagem Deu muito Certo Deu muito certo Eu não estou com medo Eu só estou muito triste Porque você está tomando meu tempo E o tempo de um herói É muito valioso Então Será que não? Bom Então, Rainbow Friends Podem devorar o Pedro Já que ele quer ser o herói Não, de devorar o quê? Lute contra ele Vamos lá Dovado Devorar Não, de devorar o Pedro 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 Obrigado.